Hoje é dia 2 de novembro, eu vim trazer o Lucas aqui na biblioteca pela primeira vez. Eu já leio alguns livros com ele e agora ele viu os brinquedos. Ele tá ali brincando. Que filho, muito barulho, amor. Coloca direitinho. Vou fazer um tanto do barulho. Muito legal o lugar. Tá ali brincando, tem dois livrinhos aqui. Tem um monte de livro no lugar todo. Bem bacana. Essa biblioteca aqui é de Norte Plantefield. Eu entrei e perguntei se eu precisava de... Falei que eu era nova aqui. Se eu podia entrar e ler. Eu esqueci, sem problema. Muito legal, gente. Trazer ele sempre aqui. Eu sempre leio com ele todos os dias em casa. Mas é legal ver no lugar diferente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá perto dele. Aqui, amor. Deixa eu não me sentar e ajuda. Assim, filho. Acho que a mamãe pega aqui. Não joga, amor. Coloca assim. Pronto. Vou segurando aqui pra não fazer tanto barulho que a gente tá na biblioteca, né? Não esquecer de ir com criança. Pode colocar, amor. Mamãe segura pra você. Aí. Isso. Muito bem. Aqui. Lindão. O Felipe ficou em casa. Trabalhando. Chegou o trabalho e tá trabalhando. É benção. Não é coisa ruim, não. É benção. Graças a Deus. Isso. Obrigado, amor. Legal. Cara, pra mim, é tão importante ler com ele todos os dias. Tão importante. Que eu quero que ele... É prazer em ler. Eu quero que ele ame ler. Isso não seja um peso pra ele. Seja uma coisa difícil. E ele gosta muito. Todo dia ele vai, pega a caixinha dele, arrasta. Vou dar os livrinhos pra ler pra ele. Pronto. Né, filho? Olha como é que é o lugar. Tem os mesinhos, com as cadeirinhas. Tudo bem simples. Muito legal. Uma das coisas que eu admiro muito aqui é que as pessoas, elas fazem questão de trazer as crianças aqui na biblioteca pra ler. Ler com elas em casa. Isso é muito legal. Muito bem, filho. Colocou de primeira. O Isaac tá aqui. Muito legal. Mas é isso. Eu queria filmar. A gente gosta de filmar tudo, registrar tudo. Quando você for grande, filho, você vai ver esse vídeo. Você vai poder ver a primeira vez que você foi na biblioteca com a mamãe. Isso é muito legal. Não dá. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.